Acerta esse meu jeito de vilão Vixe galera aqui eu vou atrapalhar vocês a saírem Espera aí vou dar um ré pra sair da frente de vocês Agora se ficou bom bem Pensa no som bruto que coloquei na morizoca se liga Não quis aceitar e só quis matar o primeiro eterno preferido Puta que pariu como esse ser maligno dessa morizoca Ou não sei Ou não sei